E aqui você tava comentando os Jogos de Tóquio. Isso, Jogos Olímpicos. E como é que foi? Cara, uma merda. Sério, eu imagino. É tipo a vontade que eu podia tá lá, eu podia fazer isso. Foi bem difícil, porque eu tinha planejado, né? Foi uma coisa que eu planejei, que eu me cuidei, que eu me dediquei praquilo. E era um plano de carreira, que eu já tinha falado. 2019, Copa, depois 20, que passou a ser 21, 21 foi, né? O ano passado. E esse é o meu plano, que aí eu bati 36 e brigado aí, gente. E assim, foi um balde de água fria, principalmente a forma como foi, né? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais honesto, poderia ter sido um pouco de tete a tete, né? Senta aqui. Desculpa, amiguinho, eu não manjo. Rolou uma treta? O que aconteceu? Não, na verdade, rolou que foi jogado na mídia como se eu estivesse fora de forma. E isso foi mentira, porque na época, o que foi, tinham pedido dados individuais pra mim. Ah, sempre cobrou parte física, parte física, parte... Eu falei, beleza, o que vocês querem? Ah, o resultado é esse aqui, percentual, peso, papapá. Eu falei, não, eu vou chegar nesse negócio aí. Aí, pá, tô, entreguei. Aí depois passou a ser outras coisas. Ah, não, porque você tá perdendo muita bola. Aí eu pensei, bom, meu mal tô jogando, né? Então, faz sentido. Daí, quando eu comecei a ver que foi muito... Começou a aparecer muita coisa, que fugiu daquela parte física, que passou a aparecer muita coisa, eu falei, já não é o que estão me cobrando. Já é alguma coisa comigo. Porque é a mesma coisa de falar assim... É pessoal, é pessoal. É pessoal, escala uma montanha. Beleza, escalei. Ah, foi muito lento o tempo da sua escalada. Agora, escala de costas. Exato, você entendeu? Não consigo, não vai mais. Então, assim, eu passei a perceber que era um negócio pessoal. Aí eu falei, ah, quer saber? E eu já senti, eu falava pras meninas, eu não vou. As meninas, não, você tá louca? Não tem como, você é importante pra gente. Pô, sou a Copa do Mundo como foi? Eu falei, gente, não vou. Cara, e você com esse negócio... Peraí, só um minuto. Entramos na prorrogação. E aí você é chamada, você tá com essa frustração, imagino, dentro de você. Eu falava, eu não vou, não vai, não vou, não vou, gente. Não é um negócio que precisa disso, precisa daquilo. É alguma coisa que nem eu sei. E o que eu senti falta foi do tete a tete. Ó, senta aqui. Ó, não vou contar com você, você não se encaixa no perfil do que eu tô querendo hoje. Foge muito do meu padrão. Não rolou nada. Nem ligação, rolou nada. É como se eu, tipo, não tivesse... A sensação que você tem é que você não vale nada. Um negócio de... Cara, pelo menos, né? Dá uma ligada. E nunca rolou? Você nem pegou o telefone e ligou? Não, porque eu ia... Não, porque eu ia dar uma surtada. É mesmo? Não, eu nem liguei, nem falei, ah, quer saber, cara? Assim, é triste pela forma como foi, porque eu não cheguei ontem na seleção, né? Não caí de paraquedas, não me indicaram, não botaram meu nome na caixinha e chacoalharam. É você! Pô, foi todo um trabalho de anos, entendeu? E eu... O que foi pedido a mim, eu dei. Só que quando você pega os haters, os já que não vão com a tua cara, e aí você pega uma notícia daquela, que foi o que saiu, ah, não. A crise, tudo era fora de forma. Você entrava até no perfil do Santos lá, galera. Não, porque ela tá gorda. Cara, eu ficava puta com aquilo. Aí eu tive uma vontade de falar umas besteiras, porque eu sabia que aquilo era mentira. Só que quando você fala um negócio desse, pra quem não quer saber a verdade, é um prato cheio. Entendeu? Então, eu falei assim, ah, quer saber, cara? Não tem mais nada a ver com o que eu fizer. Eu posso fazer o que for. Não adianta.